Vem cá, eu sei que a segunda parte da quarta temporada de Stranger Things mal saiu e você já viu tudo, não foi mesmo? Sabe como é que eu sei disso? Porque assim como você, eu também sou fominha de série, pô. Ainda mais sendo uma série tão boa como é Stranger Things, né? Mas agora que a série acabou, você deve estar se pensando aí e se perguntando, e agora? O que eu faço da minha vida? Complicou. Calma que eu tenho a solução pra você. Me acompanha aqui que eu já te digo. Fala galera, eu sou o Victor do Nerd e você está no canal do Nerd e sejam todos muito bem-vindos. E hoje, eu estou triste infelizmente porque a quarta temporada acabou. Mas eu vou ficar muito feliz se você fizer uma coisa pra mim. Se inscrever aqui no canal agora, ativar o sininho e curtir esse vídeo que é de suma importância pro canal, galera. De verdade mesmo. Eu fico extremamente feliz quando vocês fazem isso. Então me deixa feliz aí, pô. Melhora o meu humor, por favor. Então tá bom. Bom, quem é que não gosta de ver uma seriezinha, comer uma pipoca e ficar de bobeira, né? Eu mesmo faço isso direto, pô. Pensando nisso, pensando em você, hoje eu venho trazer aqui pra vocês 5 séries pra você que ficou órfão de Stranger Things e que quer passar o tempo da melhor forma possível até que saia a quinta temporada. Vamos lá então, começando com a primeira série que é Desventuras em Série. Bom, se você curte crianças arrumando confusão, assim como Stranger Things, você com certeza vai se amarrar nessa série aqui. Ela fala sobre três crianças que ficam órfãs depois que seus pais morrem. Porém, elas herdam uma herança gigantesca e sendo menores de idade, elas passam a morar com diferentes tutores. Logo de cara, elas já encontram problemas com o tutor pilantra, safado e vagabundo que é o Conde Olaf. Ele vai tentar roubar a todo custo essa grande herança que foi deixada pelos pais dos meninos. Então por aí você já vê, né? Além delas terem os pais delas mortos, que já é um trauma bem grande pra eles, eles vão ter que lidar com um cara que quer a todo custo meter a mão na grana deles, pô. Não tá nem aí, não tá nem ligando pro que eles tão passando ou não. Mas a série em si, ela tem um enredo muito bom que eu tenho certeza de que você vai curtir, pô. Então assiste. Sherlock. Bom, se você já curte mais a parte dos mistérios, a parte mais investigativa de Stranger Things, com certeza você vai curtir Sherlock. A história é contada pra gente sobre o próprio Sherlock Holmes e o seu parceiro de equipe, John Watson. Juntos, eles vagam pela capital inglesa solucionando assassinatos e vários outros crimes brutais. O Sherlock Holmes é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que é o nosso queridíssimo Doutor Estranho. E você já sabe, né? Todo papel que ele faz é sucesso. E com essa série não seria diferente. Assiste lá, você vai se amarrar. Arquivo X. Ainda seguindo essa linha sobre mistério e investigação, nós temos aqui um clássico dos clássicos. É uma série que já é um pouco mais antiga, mas vale muito a pena também. A série Arquivo X, mostra como Mulder e Scully eram os agentes escolhidos pra investigar alguns casos bizarros não explicados pela ciência. Caso bizarro ou não é explicado pela ciência, você já sabe que se trata de alienígena. Alienígena, né? São os alienígenas! The O.A. Freddie Johnson é uma garota cega que desaparece e sete anos depois ela volta enxergando. Ela agora tenta explicar pros pais dela o que aconteceu durante o tempo em que ela ficou desaparecida. Só que a surpresa aqui é que ela diz que ela nunca se foi realmente. Mas ela tava em outro plano. Bem cabuloso isso, né? E por último nós temos Dark. Bom, quem me conhece sabe que essa é sem dúvidas a minha série preferida entre todas as séries. Dark conta a história de quatro famílias que por algum motivo estão todas interligadas. Porém, eles ainda não sabem disso. Essas famílias elas vivem em Vinden, uma cidade alemã que de início parece ser bem tranquila. Mas tudo vira de ponta cabeça quando uma dessas crianças, membro de uma dessas famílias, desaparece. Na cidade eles tem uma caverna, que ao entrar dentro dessa caverna eles podem viajar pro futuro ou pro passado. Em diferentes épocas, porém ali mesmo por Vinden, né? Galera, a fotografia dessa série, o enredo, a trilha sonora, eles só deixam a série ainda mais bonita. Falo por experiência própria pra vocês. É um negócio realmente assim maravilhoso de se ver. Vale muito a pena. Assistam, vocês não vão se arrepender. Agora me diz aqui ó, qual dessas séries te chamou mais atenção? Você vai maratonar alguma delas? Vamos combinar um negócio aqui? Se você tiver alguma outra sugestão de série que seja parecida com Stranger, coloca aqui nos comentários que é pra gente ficar sabendo e assistir também, pô. Eu vou ficando por aqui então, muito, muito obrigado pela sua maravilhosa companhia mais uma vez. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo que é pra eu saber que você tá gostando dos conteúdos, beleza? Se possível, me segue nas minhas redes sociais que estão fixadas aqui abaixo na descrição do vídeo. É isso galera, muito obrigado mesmo de coração, vocês são demais. Valeu, espero você no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho